Ela apertou a campainha do Mercado Livre! Fala, Multishow! Eu e o Mercado Livre estamos aqui na Feirinha da Taquara e nas ruas da Taquara pra conversar com o pessoal sobre o quê? ETV24! A galera tá animada. Então, vamos lá. Eu vou me esconder e quando a pessoa vier aqui, ó, na mesinha e dá um... Eu apareço com uma mega surpresa. Ela apertou a campainha! Opa, parou, parou, parou. A senhora anda apertando a campainha no meio da rua, assim, do nada. Você está no paredão. E se fosse uma coisa ruim? A gente desenrola. Eu vou fazer umas perguntas pra senhora e aí se você for acertando, for mandando bem as perguntas. Nós vamos liberar um negócio que tá dentro dessa caixa aqui que é um presente misterioso pra todo o Brasil, pra todo mundo. Qual o primeiro participante a deixar a primeira festa do Mercado Livre no BBB24? Rodriguinho? Rodriguinho? Nossa, vou falar a verdade. Rodriguinho. Manifestação de alegria agora. Preparada pra segunda pergunta? Sempre. Vamos lá. Vai! 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 Quem foi o primeiro anjo a ganhar o almoço do anjo do Mercado Livre? Matheus? Alegrete? Acho que foi a desse ano. Foi o ex-namorado dela. Ah, Matheus. Matheus! Tá vendo como ela sabe? Jasmin? Eu acho que deve ter sido o Matheus. Tá assistindo mesmo, né, filha? Se tivesse rolando uma prova de resistência valendo um ano de Melly mais, quem você acha que ganharia essa prova de resistência? Eu acho que ganharia a Bia. Tá vendo? Isabelle. Provavelmente o Alegrete. Ele é bom de prova. Quem você escolheria para ganhar 70% off em produtos no Mercado Livre? Davi. Matheus. Eu me escolheria, né, obviamente, porque a minha casa foi quase toda vida de Mercado Livre. A Pitel. Quando a pessoa é bem bonitinha, você fala assim, é um Pitel. Muito bem! Você acha que eu sou um Pitel? Acho. É isso aí! Você desbloqueou os descontaços do Mercado Livre até 70% off no mês do consumidor. Gostou? Fala, foi nóis. É nóis. Queridômetro, começando por quem a senhora gosta, pra quem você daria o coraçãozinho? Matheus. A senhora é casada? Poxa, sempre cabe mais um aqui nesse coração. O que eu mais gosto é a Fernanda. Você é uma loba, então? A gente vai precisar de um veterinário. Isso talvez seja um pedido de socorro. Quem é que você tá amando? Davi. Vou perguntar 10 coisas aqui. Quem é o mais bonito da casa? Davi. Davi. É Davi. Concedor do Davi mesmo, né? Pra quem você daria coração partido? Coração partido hoje eu daria pra Isabelle. Bin Laden. Você vai dizer que ele ia ser foda no programa, não é foda? Não gosta do Davi? Não. Ele é chato. O Davi. Tá muito exagerado. É isso aí. Como vocês viram, o jogo continua pegando fogo e todo mundo tem suas opiniões, né? Preste bem atenção e me responda. Pra quem vocês dariam 70% de desconto nos produtos do Mercado Livre? E por quê? Fala aqui pra mim. Au! Ih, isso é o grito que é da Jamie. Ha, 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 ha.